E a dica de hoje é poderes da administração, poder de polícia, diferença de poder de polícia para poder da polícia. Qual que é a diferença desses dois? O poder de polícia, eu estou falando da polícia administrativa, a polícia administrativa, ela atua na área do direito administrativo. No poder da polícia, eu estou falando da polícia judiciária, que atua na área da esfera penal. No poder de polícia, ela tem caráter repressivo e preventivo, ou seja, ela atua antes que o ilícito aconteça e depois que o ilícito aconteça. No poder da polícia, a polícia judiciária, ela só tem caráter repressivo, ela atua depois que o ilícito já aconteceu. A polícia administrativa, ela incide sobre a liberdade, sobre os bens e sobre a propriedade. A polícia judiciária, ela incide sobre as pessoas. Exemplo de polícia judiciária, polícia civil e polícia federal. Exemplo de polícia administrativa, agências reguladoras, Anvisa, Anatel, Ana, Receita Federal, bacana. E a PM, professor, onde é que entra nessa história? A doutrina para concurso defende que a polícia militar não se encaixa em nenhuma das duas. Não é polícia administrativa nem judiciária. Possui apenas o caráter ostensivo de assustar o criminoso para que ele não cometa o ilícito. Mas, Maria Silva Zanella de Pietro defende que o fato da polícia militar, que o ingresso no cargo de policial militar ser mediante concurso público, a PM compõe o quadro de agentes administrativos. Uma dica rapidinha, fique ligado.